Saí de Minas Gerais Deixei lá o meu rostinho Onde passei a mocidade Só trouxe em minha bagagem Em outros filhos e a saudade Hoje vou vivendo aqui Com as doces recordações Se alguém fala em minha terra Mesmo em certas canções Meu coração bate forte Torturando o meu peito Dos meus olhos saio pronto Por não achar outro jeito Nas igrejas da cidade Onde vou todos os dias Pedindo em orações A Santa Virgem Maria Para guardar o meu povo De saúde, amor e paz Quem é um beijo tão distante Na minha Minas Gerais Minha mãe Quero meu corpo enterrado No chão de Minas Gerais Saí de lá pequenina E não voltei nunca mais Quero meu corpo enterrado No chão de Minas Gerais No chão de Minas Gerais No chão de Minas Gerais No chão de Minas Gerais